Música 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 Perdóname, grito no arco, vicino a me, vicino a me. Vicino a me. Santos, que mais? Campinas? Que mais? Que mais? Que mais onde mais? Sorocá. Lençóis paulistas. Lençóis paulistas aqui. Todo o Brasil está aqui na Linoa. E hoje será uma noite típica, aliás, italiana, com toques tintorescos de vários países. Essa música faz parte do Mercedes, que daqui a pouco vai oferecer para vocês, minha assessora. E uma música também italiana, do Candelabro italiano. Lembra do Candelabro? Aqui é uma música linda. Vamos fazer um corpo vivo. Boa equilíbrio. Vamos a escutar. Doces comigo. Sogna agora. Sogna agora. Sogna agora. Al di là, del sogno più amizioso, ci sei tu, ci sei tu, al di là, nella tua etnia, al di là della vita, ci sei tu, al di là, ci sei tu, per me soltando per me, al di là, del maricolo, ci sei tu, ci sei tu, al di là, del sogno più amizioso, ci sei tu, ci sei tu, al di là, nella tua etnia, al di là della vita, ci sei tu, al di là, ci sei tu, ci sei tu, ci sei tu, a di là, A CIDADE NO BRASIL 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 Não sei, eu disse, eu lhe ouvi-me. Por se tu, vai dir-me, que não sei, eu lhe disse. E essa que também é assim. E tu, amigo, sabe? Sabor, aqui para ti. Amigo! E eu também contigo Fim de uma hora sem estar. Como é que posso estar com a vida sensata? Semilha, semilha. Mãe tem o sal. Semana. E o jornal fogo atrás. Vem comigo. Asco. Vem comigo. E eu te vou. Eu me... Sabe? Como é que está? Sabe de um praia? Bem-vindo. Eu sou. Porque... Agora... Como é que está? Isso é um praia. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Semilha... Moduna. Semilha... E eu... Que não vivo. Vivo de novo. Semilha... Semilha... Podemos os pares. Na vida sensata. Semilha... 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 O que for? Vamos. Pesta mano.... Si que rá.... Divide pure... Que tome... E puoi... Parla di mi amore, Não, não o paura, Não, não o paura, Não, não o paura, Não, não o paura. Guardarei, Mhi, óbvio, Cigará, Redirou Del café E dos suóis Parlarão, Mianvoe, Dá-me a esperança, só isso, não vai para mim, mas se escritou que ela perderou, como no meu sol, se solerá um amor. E prendi esta mão, gira! Oh, uma folha! Que assistência! Perda, perda, perda! Mas se escritou que ela perderou, como no meu sol, se solerá um amor. Perda, 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 perda! E perda, perda! Perda, 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 perda! E pra que ela perderou, como no seu av lucko! E pra que ela perderou, como no meu sol. Agora comigo, veis que... Oh, uma folha! Oh, uma folha! Oh, uma folha! Feliz de estar nasceu, nebri, dipinto de blu, feliz de estar nasceu. Viva essa! Nem e blu, dipinto de blu, feliz de estar nasceu. Nem e blu, dipinto de blu, feliz de estar nasceu. Opa! É isso aí que se senti. Opa! 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 Xo, 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 Xo! Opa! 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 Apa! O Peatriz Viva o Peatriz Olha, olha que você faz a bonita, mas eu quero um bifão. É, é sua? Vem, lhe está em casa. O Peatriz Não vai ficar com nada La 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 Vou volar Oh 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 Tantane Oh 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 Neuro Divino di Lú Feliz Estare lassù Neuro Divino di Lú Feliz Estare lassù Feliz Estare lassù Oh 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 Aplausos